Tum, tchá, 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 tudu, tchá, tchá, tudu, tchá, tuduuu Halo! E aí Jeremias, beleza? E aí Jeremias, claro Então a gente tem uma missão aí, mano Qual é a missão de hoje? Fazer uma lojinha, uma lojinha diferente Uma lojinha diferente Uma lojinha da lojinha, tem isso aqui, tá ligado? Eita! Um bagulho diferenciado Um bagulho mais avançado Eita porra, de sniper, não tem sniper não, véi A gente vai no barco de sniper Vai pedir por, ó, vou explicar aí a missão Vai lá no CV, vai pegar dois, vai pedir para os caras ficar dentro da loja Quanto isso a gente vai esconder em cima dos telhados, entendeu? Aí tu vai estar vendo aí, ó, como a primeira vez A gente vai pegar todas as polícia por cima, sem dó, entendeu? Vai matar geral Como é que vai ser o negócio? Fala, Jorof, que eu não entendi A polícia vai entrar, os caras da CV vai entrar lá dentro do prango A gente vai ficar em cima dos telhados, entendeu? Aí vai matar geral, os caras vai vir e a gente vai matar geral, sem dó Caramba, como assim, mano? A gente vai tentar arrumar a loja, eles vão vir e vai meter balanço Eles vão vir, isso, isso E vamos matar eles e ganhar a chance, entendeu? Ganhar a chance, isso aí fora Ah, entendi, entendi Então vamos embora, então Aí eu tava pensando em ir lá no, no, na CV Chamar, ver se tem dois carinha lá para ficar dentro da loja E aí eu vou passar a posição, vou passar Aí a gente vai lá Aí eu passo a posição para cada um, onde cada um vai ficar aí Para a gente dar tudo certo Eu vou colocar Eu vou colocar um Snipe aí na Ponta Norte, no Sudeste O outro vai ficar um no Nordeste E eu não terminar isso que eu tô falando, vambora O Nordeste é a chance do outro, mano Vai ficar um no Nordeste, porra Pô, esse cara aí do Nordeste vai ficar longe, hein, mano Eu vou te mostrar onde o cara vai ficar Caramba Vai ser o tiro de Snipe mais longo da minha vida, quer dizer, velho Cara lá no Nordeste, velho Eu sei para não vir ninguém atrás, porque os caras estão vendo o nosso carro e estão indo atrás É, tá, tem que ver isso aí Vamos ver qual que é essa lojinha aí Fica melhor Tá, então o que eu entendi é que a gente vai roubar e ia ficar um adentro? Vai ficar dois Vai ficar dois para roubar E quem vai ser dois? Aí vai ser os caras da CV Ah, pode crer, pode crer Depois a gente pode trocar, porque se a gente fosse matar os outros, troca, entendeu? Entendeu? Os caras botam barricado em tudo aqui Então, deixa eu dar um salve aqui Isso aí, cheio de dinheiro ali em cima E aquela grana ali dando mole A grana de dinheiro ali É só em face do Playmobil, banco imobiliário que eles já Ah, pode, querendo Deixa eu ver se eles vão pular Vamos ali no navaleiro Aqui o gás Aqui eu já mostrei esse gás Se você não viu ainda, tem no canal Mano, vamos ver o que vai dar aqui nessa açãozinha, tio Já deixa aquele like e se inscreve no canal aí, hein Segunda-feira começa sendo daquele jeito, hein Eu não entendi ainda o objetivo disso aqui Que ele falou, ele fala muito rápido Não entendi direito, mas Então, o objetivo final aqui é o que? Da missão? Pegar o dinheiro e vazar Correto Correto Caso a polícia não apareça, não vai ter nenhuma baixa É, mas acho bem difícil, hein Porque ultimamente os caras estão Entendi, eu não entendi Os caras bolaram aí Boa, boa Só CV não Chegando, chegando Ah, CV aí Você vê aí Oxe, calma Calma aí Calma aí Vambora lá, vambora lá Tem um cara chegando Fala Calma aí Ah, entrou Caralho Ele ainda pegou na mão, velho Cê da sua bosta Olha o cheiro Olha o cheiro Nossa Que delicada Que delicada Merda, velho Eu vou até até que comer aqui, velho Mas tá tipo, tá lindo Ih, meu Deus do céu Tá botando ação aqui, sinto, não? As casinhas dos caras aqui, velho Da favelinha, tio Vambora, vambora Assim que a gente arrumar certinho Que eu volto com vocês Passar um já direto, hein Vambora, vambora Ó, guys Vai começar a parada aqui A gente vai organizar certinho Deixa o cara botar esse carro lá no estacionamento Um vai ficar aqui em cima Peguei, peguei, peguei Calma aí Vamos guardar o carro Vamos guardar o carrinho lá Vai fazer tudo certinho A polícia acabou de passar nessa rua aqui, velho Deixa eu botar o carro aqui no cantinho De boa Ó, sniper Quero um sniper aqui, ó Cadê? Vem cá, sniper Não sei, não Os dois devem estar lá do outro lado já Será? Ah, vem cá, sniper Vem cá, um sniper aqui, ó Eu fico aí Eu vou aqui, eu vou aqui Relaxa, eu vou aqui Relaxa Eu vou aqui, relaxa Eu vou aqui, relaxa Eu vou aqui, relaxa Como é que esses caras conseguiu subir aqui, mano Caralho, pai de irmão de santo, mano Como é que ele subiu? Como é que esses caras subiram aqui, tio? Dá uma corrida Ah, entendi E onde é que vai ficar o sniper? Tá lá em cima ali, ó Eita Ó, um vai vir o sniper vai ficar aí Ó, o outro vai ficar onde, mano Dali o cara consegue ter visão de tudo, mano Dá uma lojinha ali, ó O outro vai ficar onde? Vamos ver Vamos lá, vamos lá Ó, o CV, o CV Segue aí, segue aí Segue aí, segue aí Onde vai ficar o outro sniper aqui O cara dando soco aqui Daqui a pouco toma uma Ainda bem que não tem polícia nenhuma aqui Até o momento, hein, velho A gente só tá posicionando os caras, velho Ixi Vamos ver onde vai ficar o outro cara Que aí a gente já fica mais Mais safe A gente vai saber onde a gente vai ficar, mano Que eu não vou ficar lá dentro, não Vou ficar lá de fora E vai entrar um nosso E um cara do outro Cara que são lá Que é Provavelmente que é parceiro, né É parceiro, é parceiro Aqui não é boa Não dá pra ver muita coisa aqui, não Eu tava pensando em do outro lado Ali lá Eu tava pensando em do outro lado da rua Polícia, 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 polícia Polícia, polícia, polícia Cuidado Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha, agacha Abaixa aí, pessoal Abaixa aí, abaixa aí A visão ali é ruim, mano A visão ali é ruim Não dá pra falar que pegar quase ninguém Rapaz, esse cara deveria checar Acho que vai ser desse prédio aqui na assidência, ó Tem escada Eu também tô achando Ainda mais que eu vou ficar de cobertura Se alguém subir aí, nós derruba A gente vai ficar andando por aqui, não Que a polícia tá rodando aqui, velho É, se ele conseguir subir Em cima de um prédio desse aqui, ó Nessa reta aqui, ele consegue pegar um, velho Então fica aqui, ó Exatamente Ah, é, já, é, já E pode essa distância toda? Dá, dá E o negócio é que Se passar PM aqui, eu tô sozinho Não, mas aí Tá Acho que lá, é bom ficar um por aqui, né Cuidando de mais Ah, mas aí Vamos ver, vamos ver Foi um posicionamento melhor Hum, coisa de comida, velho Ô, ô, alguém tem comida aí, velho? Comida e água? Eu tenho Vem cá, vem cá Deixa eu ver aqui Não, que se tiver aí, mano Os dois de cada Eu tenho dez Dez tacos aqui, mano Você quer? Pode ser Manda, manda uma bebida pra ele já Manda aí Dois hamburgues pra ele Cara, mas a bebida Agora Tinha mandado errado Mandei o taco sem querer Calma que eu vou te mandar Puta que pariu Escutou, né? E onde os caras foram? Eu tô vendo aqui Tô tentando procurar É, vai ter que ser por aqui Vem, velho Careve, careve Fica na contenção de fuzil, mano Boa, aí achou, hein Pai, que que tu leu? Pô, aqui dá pra mim, mano É porque aqui tá muito aberto Pai, então Então, fica lá em cima Quando a ação começar A gente avisa pelo rodinho E aí tu vem pra cá depois O que eu acho que eles vão passar Mais ali Galera, tem visto ali na esquerda, porra Ali na esquerda Valeu, valeu Eu vou te passar lá, polícia Se a gente ficasse naquela cidade ali, ó Se a gente ficasse naquela sacada ali, ó Ia ser bom também Passou dois carros ali no mesmo lugar, mano Acabei de ver Fica ali, fica ali mesmo ali em cima, ali, ó Quando ação começar a gente passar de dentro Vem pra cá Deixa ele fazer ali Pra ver ali até ninguém Depois vem pra cá, beleza? Aí eu vou ficar aonde, mano? Cheguei, cheguei, cheguei Ô, calma aí, calma aí É que eu tô pistola aqui, né, mano Vambora, vambora Vai começar, mano Nossa senhora Que embrulho pra começar isso aqui, velho É difícil posicionar os caras, mano Jeremias de outro Vai ficar lá em cima, lá Olha pra trás do prédio, viu Olha pra trás do prédio Tá, a gente vai ficar aqui em cima, aqui, ó Deixa eu tomar uma bebeirinha aqui Tem que tomar uma bebeirinha aqui Fica abaixadinha, hein, Bias Que o pessoal aí tem tudo sniper também aí Caralho, vai ser osso, hein, mano Não mais que você tenha uma boa mira aí Eu vou tentar cantar onde tá os caras pro ser Tá uma visão boa Sim, sim Eu tenho que ficar A gente tem que ficar de olho aqui, ó Nessa... Nessa... Ah, PM lá atrás, lá Ah, PM lá atrás, hein Ah, acabou de passar lá atrás Acabou de passar lá atrás Eu vi Vambora, hein, gás Vai começar aqui a parada, tipo Vai começar, mano Vou dar uma olhadinha por aqui Ali vai vir um sniper Olhando a rua Já tem um lá em cima Olhando também E vai começar o bagulho aí embaixo, velho Ô, quem que ele tá lá atrás, lá? Polícia, polícia, lá atrás? Polícia? Aonde, aonde? Ali atrás, ali, ali, ali Polícia, ali atrás Acabou de passar ali, ó Pega, 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 pega Polícia, polícia Pode matar, pode matar Eu tô de deserto, porra Você tem que, pelo menos, acertar eles Pode matar, pode matar, pode matar Desperceberam, desperceberam Puta que pariu, mano Acabou de passar a viatura da PMRJ Matei um cara atrás de nós Tem que matar ele logo, porra Ali lá, correndo lá Já era, já foi um Olha lá, ele lá, ele lá Pontinha da mão dele lá Pode pegar, pode pegar Olha lá a arma dele lá, apontada lá Ele tá lá Pendurado na paredinha Vai perder o dedo Vai perder o dedo Foca nele aí Que eu vou olhar os outros Vai, vai, vai Tá metendo um louco ali embaixo Olha a polícia lá embaixo Vai, personagem Tem que agachar, fi É foda aquele cara ali, mano Olha lá na frente Olha lá na frente Olha lá na frente O cara deixou um cara ali atrás Vai meter bala lá naquele estacionamento Que a gente parou Lá no estacionamento Lá no primeiro estacionamento Ele tá descendo Ele tá descendo lá no meio da rua Tá lá no meio da rua Vou ter que ficar olhando aqui, mano Ai, 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 ai Tô falando que tem alguém de longe Metendo bala, tio Ai, ai Costa, 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 costa Pô, que personagem burro, mano Tô fazendo uma posição Ele não fica, não Costinha, costinha Ixi, já desceu dois ali, mano Minha mãe do céu Que missão mais burra foi essa, mano Caralho Vai todo mundo ir ruim pra prisão agora, véi O que aconteceu aí, senhor? O negócio tirotei aí Mas foi tento, viu Caralho, que merda, véi Que que aconteceu, mano Cadê os snipers, véi? Eu não ouvi um tiro de sniper Alguém ouviu um tiro de sniper Nisso aqui, véi? Eu não ouviu um Desgramado tiro, véi Vai pra casa do caramba, mano Pô, os caras já Pô, os caras fitaram Naquela hora que a gente chegou De carro ali, véi A gente chegou de carro Os policial já fitou Já Vai acontecer alguma coisa Naquela lojinha, mano Ai, quebrou, mano Quebrou pra caralho, véi Vai todo mundo preso, ó Todo mundo preso Beleza Bom, deu pra ver Que não foi uma coisa Muito bem planejada, hein, véi Essa ação aqui Minha mãe do céu, véi Ah, vamos nós, mano Meu Deus do céu É, nove Capulso E dezoito Qual, qual o código? É dele Nove, quatorze E dezoito Informação de quadrilha Pode ler o Jair Agora só me levantar Informação de quadrilha Deixa aqui Pode deixar aqui Uma, leva aí Isso tá tudo errado, senhor Isso tá tudo errado Ninguém é quadrilha aqui, não É o Jeremias, né? Cidadão aí tem que ser criminal já O policial conhece todo mundo da cidade, é? Leva, leva ele lá no hospital primeiro Deve estar, deve estar machucado ele Levou umas malas aí no espírito Ah, deu ruim, deu ruim E aí, Cidadão, o que você fez, véi? Cara, vai ser todo mundo agora levado ali pro hospital, mano É bom que vocês vão ver como é que é o hospital, eu acho Acho que eles vão levar mais pro hospital, né? Aquele carro ali tá cheio Aquele carro ali tá cheio de barilhinho 150, boa conta aí Eu falei que um dia ia trazer vocês pra dar uma olhada no hospital Acho que vai ser hoje, hein, mano O cara é bom aqui na motora, hein, véi Tu vai pagar ou é público, parceiro? É o que, senhor? Não entendi Você vai pagar, é... Vai pagar aqui, o plano aqui ou vai ser público? Boa tarde, né? Qual a diferença, senhor? Ah, boa tarde Aqui é o pano pago, né? Você vai pagar e vai ajudar o seu processo aí E o público aí você vai demorar um pouquinho, né? Vai passar lá na maca, essas coisas assim Com a remédia e tudo Aqui é só a gestãozinha só Mas é que tá, não tem dinheiro não, senhor Então vai ser que você é na pública, hein? Tá, aí vamos lá na pública, então Ô, Samuel, cadê o Samuel? Mais tempo possível que eu vou ficar fora dessa cadeia Meu Deus do céu Ah, o médico? Ele é médico também, mano? Ah, ele é socorrista também Ah, não, tem médico ali O senhor foi balear? O que foi que aconteceu aí? Pode me passar aí, por gentileza, as informações? Não, tô com a polícia porque eu fui comprar pirulite Puta que pariu, velho Que isso, companheiro, tenta a gente ajudar Não tá tranquilo, então Vou tá fazendo curativo no senhor Vou tá liberando o senhor pros policiais, então Vou começar a medicação Tá um monte de coisa aqui, guys Eu quero ver se eu consigo ficar um monte de tempo aqui no hospital, velho Não, não, não Tá na pilha aí Vai fazer público aí, amiga? É público, senhor Tem dinheiro não Boa, cidadão E da onde que você vai arrumar a arma, então, cidadão? Cidadinho, você tem pra arma, né? Essa aqui eu ganhei, tá entendendo? Não acompanhei, não Tem um policial ali que o cara tem uma memória boa, né? Senhor, pode me acompanhar aqui, por gentileza? Eu quê? Me acompanhar aqui, por favor Policial com a memória boa ali, velho Já pode pôr ele lá na maca lá, senhor, por gentileza? Senhor, pode entrar nessa sala aqui, ó Eu tô subindo em escada amarela, hein? Eu tô apresentando um monte de coisa aqui, cara Deixa eu ficar longe desse áudio aqui, mano, pelo amor de Deus Não, mas pode entrar, então O senhor entra aí já Vou falar que eu tomei 39 tiros, velho Eu acho que não, né, pô? Só tava morto Mas eu vou falar que eu tô sentindo um tiro na nádega No pé, no braço e na mão, quer ver? Boa tarde, senhor O senhor foi baleado também? O que foi que aconteceu aí? Pode entrar me informando? Sim, senhor, um tiro no pé, na mão, no braço e na nádega, senhor E o senhor já foi atendido por algum paramédico ou já foi encaminhado pelos policiais? O paramédico deve ter se tancado aí, mas nada, nada, nada Sim, sim, eu vejo Tá doendo muito ainda Sim, eu tô vendo que o senhor aqui já tá alguns curativos aqui pelo corpo aqui, mas é... É, mas tá doendo muito, senhor Tá doendo muito, 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 muito Então, vou tá aplicando a medicação no senhor pra tá aliviando a dor do senhor Eu vou tá fazendo o procedimento padrão nosso Que é tá fazendo os curativos Vejo que tem alguns ferimentos aqui que eu vou ter que dar alguns pontos no senhor aí Sim, senhor, mas eu acho que eu vou desmaiar, senhor A dor tá muito forte Então, o senhor vai desmaiar devido ao efeito de anestesia que eu vou aplicar no senhor Só vai dar uma leve apagada aí Vou tá aplicando a anestesia aqui Já apliquei a anestesia, já só aguardar fazer efeito Eu vou tá iniciando o procedimento aqui no senhor Tá fazendo o curativo, logo o senhor vai ser liberado Não vai tá sentindo dor nenhum, pode ficar tranquilo, senhor Ah, não confio na medicina não, senhor Pode confiar, pode confiar, senhor Pode confiar Eu vou pôr o senhor em repouso, pode ficar tranquilo Aqui é o procedimento padrão nosso Tá bom, senhor, só aguarda aí pra... Fazer o curativo no senhor já já Vou tá colocando o senhor em recuperação Não pode ficar tranquilo Eu vou ficar o maior tempo possível aqui, velho Porra, aquele sniper quebrou nós Qualquer dor o senhor pode tá me informando aí Mas eu acho que o senhor não vai sentir nenhum tipo de dor Devido a efeito anestesia que eu apliquei no senhor Correto, senhor Tô com uma dor muito forte na coluna também, senhor Acho que foi na queda Foi na queda Certo, vou tá verificando aqui também Tá aplicando a medicação no senhor também Senhor, quando eu entrei eu notei que o senhor parece ser cubano com esse chapéu Não, não, senhor Sou médico militar aí do... Fui para aquele disco do exército aí Achei que era cubano Esse chapéu vermelho Eu trabalho no hospital aqui, na área militar também Senhor, pode me acompanhar aqui, por gentileza Pode me acompanhar, por favor Pode vir devagarzinho aí, pra não forçar a coluna do senhor aí Correto O senhor pode entrar nessa sala aqui, ó, senhor Tá subindo a escadinha amarela aqui, à frente, aqui, ó Escada, senhor, não tem nenhum Aqui, ó, senhor À frente, aqui, ó Sim, senhor O senhor vai entrar em recuperação A medicação do senhor tá fazendo efeito Daqui a um tempinho o senhor vai ser liberado Pra ser colocado nessa cadeira de roda aqui, ó Ok, senhor, ok O senhor vai ficar um tempinho na cadeira de roda Pra estar passando o efeito do medicamento Porque, cara, qualquer coisa O senhor pode ter uma tonteira aí Então é pra evitar o senhor cair e se ferir mais aí Acho que eu tenho que ficar na cadeira agora? Cadeira agora? Não, pode estar aguardando aí Que já já o senhor vai ser colocado na cadeira Correto, correto Vou estar deixando o contato da televisão com o senhor Caso o senhor queira mudar de canal aí, mano Tem uma televisão aqui Não, não, tá bom, tá bom Gosto de ver o hospital, senhor Gosto de ver o hospital Gosto de ver o noticiário, então? Sim, senhor Certo É só aguardar que o senhor vai ser liberado aí O senhor tá sentindo dor ainda? Ah, um pouquinho, um pouquinho, senhor Mas pode ficar tranquilo Que já já vai passar É só aguardar o efeito do medicamento Ah, cadeira de roda E pronto O senhor tá liberado já Mas na cadeira de roda, senhor? Você acha que é? Sim, senhor O senhor vai ficar um tempinho nela aí Logo, logo vai ser liberado Pode ficar tranquilo Mas eu já tenho que ir pro policial Ou esperar um tempo? Ah, aí fica a critério dos policiais aqui Eu não sei se eles vão querer te levar Agora vão querer esperar É a critério dos senhores aí, policiais Se eu piorar O que? Vai ficar nas costas deles, hein É porque ele tá na cadeira de roda aí Caso o senhor já queira levar Já pode Os senhores que sabem É a critério dos senhores Se quiser levar Se quiser esperar Tô com a dor muito forte Ah, eles foram aí A perna dele no meio ao alto Eu quero levar ele a andar Beleza, tranquilo Então, senhor Os policiais decidiram aguardar O senhor ser liberado A cadeira de roda Só tá aguardando um tempinho Que o senhor vai ser liberado aí Correto Vou ver Um pouquinho de jornal aqui então Pode assistir aí A televisão aí, tranquilo Tem revista aqui também Que o senhor queira ver Tem catálogo de motos aqui Que o senhor queira ver também Eu ia dar uma olhadinha ali fora Como é que é, senhor Pode, pode, pode Dá uma olhada aí O ar fresco é muito bom Sim, sim Tem um ar condicionado aqui Mas nada se compara O ar fresco Tô enrolando no máximo aqui Eu não quero ir pra prisão agora não, velho Meu Deus do céu, velho Vamos tomar o ar fresco aqui De boa Vamos olhar ali fora Tô com o carro vermelho Vamos ver o jornalzinho ali Enquanto a gente tá se recuperando De boa aqui Só na cadeirinha Mano, eu nunca vi essa parada, velho Nem num GTA 5 com isso aqui, velho Ele vai ser liberado da cadeira de odas Só tá esperando a medicação Mas animação muito massa, velho Tá quase... Ah, que merda Agora eu já melhorei, velho Já foi liberado já Ah, que desgrama Agora eu tenho que ser preso, velho Senhor, pode vir aqui, por gentileza Correto, senhor Então, o senhor tá liberado aí Caso o senhor sinta alguma dor Você pode estar retornando ao hospital aí Correto, senhor Tem uma boa tarde para o senhor expõe o serviço médico aí Muito obrigado Por nada Agora essa pessoa vai receber um serviço médico Senhor, eu vou deixar lá embaixo então Para atender os pacientes aí Boa tarde para os senhores aí Também bom trabalho Caralho, dá pra ver Tem uma enrolada bastante top aqui Ô, eu tava falando com vocês dos snipers, mano Aqueles snipers mentirosos demais, mano Aqueles snipers, meu Deus do céu, mano Cara, eu não vi uma bala, velho E os caras falaram antes que tinha matado 10 Que não sei o quê Porra nenhuma Os caras agora da ronda Pô, eles vão botar um tempasso lá, velho Puta que pariu, mano Pelo menos o médico ali é bom, hein O médico é bom, hein O melhor médico que me atendeu até hoje, mano Tá nóis indo dar de volta, né, mano Fazer o quê, né Às vezes dá certo, velho Tivemos o quê, uns 5 ou 6 vídeos aí Conseguimos com êxito Mas tem baixas de vez em quando, né, velho E essa foi uma baixa Mas a gente aprende com o erro Na próxima vai vir mais organizado, certinho Agora eu quero saber quanto tempo eu vou ficar, mano Porra Pelo que eles falaram aqui Vai ficar uns 40 anos, 50, velho Ou até mais, 60 Foi esses merda aqui que me prenderam aquela vez, não foi, não Quer café te upzão, comando? Pode deixar que é primeiro de jota Ah, o homem da memória é boa Mas qual os artigos aí, pessoal? Só pra mim saber mesmo Na hora que o senhor foi preso, você vê É o quê? 9? 9, 14, 18 O 18 é posse legal, né? E o 14? É, posse de formação de quadrilha E o 9? Agressão militar Isso aí dá quantos anos? O mais alto 5 anos Mesmo eu colaborando aí com tudo aí depois no final Não vai ter como fazer uma reduçãozinha, não? Colocar 22 anos pros senhores aí Tem como diminuir 5, não? 20 aí? Pra gente começar a fazer os negócios lá de novo? Caralho, faz grato uma porra Você tá querendo um ferrar com nós, porra? Fica quieto aí, caralho Porra, faz grato uma porra dessa Cadê o outro passou mal lá dentro? Ih, acho que o cara desmaiou aqui, hein? Pode deixar ele aqui com nós, cuida dele Falou, rapaziada Falou, seu policial Até daqui a pouco, querido seu policial Muito obrigado pela ajuda, pelo compartilhamento aí E agradece o rapaz lá da mente boa lá Que consegue reconhecer todo mundo pela voz aí Muito obrigado aí Ih, quem? Ah, o policial aí, pô Nunca Nunca? É nóis, valeu Valeu, muito obrigado aí Nada Volte sempre E vê se não entra mais nesse mundo aí, cara Fica trocando tiro com o policial Ah, não, eu tava passando ali no local No momento errado Ah, entendo, entendo Com arma também Só no momento errado Ah, eu tinha achado, eu tinha achado no local Ah, entendi Falou Ah, caralho É, guys 22 aninhos Deixa eu ficar, velho Acho que ia ficar mais, pô Tá de boa Acho que ia ficar muito mais, velho Então é isso aí Deu tudo errado Os piores Ô, mano Na real Vou te dar o papo, né Quem? Quem é esses snipers, mano? Cês tão de brincadeira, hein, velho Foi o... Aquele policial Aquele policial lá O soldado Eagle Lá Ele que tava lá, mano Pô, mano Caralho Os snipers lá, mano Eu vi uma bala, velho Foi, eu tava escondido Atrás do ferro lá Não sei nem como é que eu tomei o tiro lá, mano Tomei um aqui no braço aqui Ele tá até enfaixado É, ô, essa Tá de boa A gente tá... Tá vivo Tá de boa Sim, sim O Samu foi bem prestativo ali na hora Lá, conseguiu salvar a gente Sem a gente morrer, né Sim O médico cubano lá também ajudou nós, ó Foi, foi Bom, é que depois que eu cooperei lá Com o pessoal lá O pessoal deu uma reduzida aí De dois anos aí, né, mano Aí já ajudou a gente Pode crer, pode crer Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E não deu certo dessa não Mas na próxima Quem sabe Fui Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho